Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um suco detox para diminuir medidas. Mas primeiro se inscreve no nosso canal e ative o sininho para você receber as melhores receitas e conteúdos sobre o mundo fitness. E se você quer emagrecer, clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo e descubra os nossos segredos internos para derreter de 6 a 10 quilos de gordura em até 30 dias, sem fazer dietas arriscadas, sem remédios e sem precisar se matar na academia. Agora vamos à nossa receita de suco detox. Primeiro você precisa escolher uma folha de couve de tamanho médio e lavar muito bem. Depois com a ajuda das mãos você vai enrolar a folha da couve como se fosse um rolinho, isso vai te ajudar muito na hora de cortar. A couve é rica em vitamina C e também em antioxidante. Ao consumir couve, você ajuda o seu corpo a eliminar o excesso de gordura e reduzir medidas. Depois corte metade de uma cenoura e descasque, a cenoura é considerada um alimento de pouquíssimas calorias e é bastante rica em sais minerais como o cálcio e o ferro. O beta-caroteno é um importante antioxidante muito presente na cenoura, é ele que dá essa cor alaranjada nesse alimento incrível. O consumo da cenoura melhora a saúde dos olhos, da pele, fortalecendo o seu intestino e reduz o colesterol ruim. Nessa receita precisaremos também de duas colheres de polpa de maracujá, essa fruta maravilhosa tem o poder de curar o estresse e a ansiedade. Graças à ação dos flavonoides e alcaloides a sua polpa tem propriedades calmantes que atuam diretamente no sistema nervoso central. Depois de separar todos os ingredientes vamos processar os mesmos. Vamos adicionar a couve cortada, a cenoura cortada em rodelas e as duas colheres de polpa de maracujá com os caroços dessa forma a gente aproveita todos os seus nutrientes. Vamos adicionar 3 quartos de água. Agora é só bater e triturar todos os ingredientes muito bem. Se você não tem o costume de tomar suco detox, é aconselhável você coar para beber. Se você gostou dessa dica, compartilha com uma amiga, até o próximo vídeo, beijos de luz.